Fala galera, Paneláticos Games na área com mais um vídeo pra vocês de FIFA 13 e hoje eu vou fazer meu primeiro vídeo na parte de temporadas, tô aí na sexta divisão e vou tentar fazer cada divisão jogar com um clube diferente, essa quinta divisão vou continuar com o clube que eu tava desde a décima que é o São Paulo, vamos lá, vou fazer aqui uma partidinha, beleza, vou pesquisar aí um time, vamos ver se a gente acha rápido algum time, olha, já encontrou, tá bom, velho, não sei pra que deixa essa porra desses bagulho aqui, cara, só ser sincero, pô, enche o saco isso aí, velho, vamos lá, peguei um palmeirense, clássico paulista no temporadas do primeiro vídeo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Luiz, vamos lá, Luiz, vamos lá, Luiz, vamos lá, Cruzamento, Oswaldo perdeu, ai, cara, boa, vamos tirar, vamos tirar, errei, Rodolfo, cheio de... Esse Leandro é rápido pra caramba, velho, vamos lá, sai Rogério, boa, pensei que ia perder essa bola, velho, vamos lá, vamos lá, ah, fiz besteira, velho, cair nessa de... de que vai sair com o goleiro, olha a merda, perdeu, perdeu, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ai, eu fiz merda, velho, olha se essa bola passa, vai chegando bonito, vai de cabeça erguida, vem de carrinho, ину, chique maleno, vamos lá, vamos, Edu, vamos lá, é o Edson, vamos lá, бабinho, busco lá, persórrio kein Board Scott St. As tuas glórias Sem duplaçado Uma pernadinha né Pra dar um amarelo não Só porque o Luiz Fabiano Tomou amarelo aí Uma pernadinha só pra dar um pá Vamos lá de novo Fabuloso Vamos lá pro fabuloso Pô Osvaldo Ah não Ah não Ridículo Boa Opa Você quer tomar o gol agora Isso No meio pro Jadson Cara ia tocar de volta no Wellington É um bicho cheio de firula Olha o gol Rogério Chuta essa porra lá na frente Tá virando sair tocando aqui não Vamos lá tabelinha rápida Vamos pro Osvaldo Vamos Osvaldo Vamos Osvaldo Passou no meio Opa Ô Juizão Porra Olha mano Cavalo da porra Olha mano Cavalo da porra mano Tem comito daqui não né mano Aqui é perigoso Que merda velho Que chance de encaixar um contra-ataque É só caprichar Lúcio Ele é um cara rápido Não pode bobear Caraca velho Caraca velho O ataque tá tendo muito espaço pra jogar Boa Ai caralho Pior que a minha cagada foi a dele Ai caralho Que cagada velho Boa Cortez Sem firula Vamos jogar a bola Caraca velho Se eu falar e faço merda velho Vai levando a bola O lance é perigoso Ô carai Luiz Fabiano Tentou o passe Errou feio Vou acertar só uma Só Vou acertar só uma Isso Boa Olha a merda que eu fiz velho Vamos Rogério Vamos Rogério Caraca O frango que ia tomar velho Tem que reconhecer Que só dá um cara também Vamos lá Vamos lá Mais um Tá lá É do São Paulo Põe o hino aí velho Mais um do Tricolor Puta que pariu Vamos lá 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 Oswaldo Tá lá É do Fabuloso Põe o hino aí, velho É o terceiro do Tricolor É, e será que ele vai até o final? Fim do primeiro tempo Vai lá pro segundo Vamos ver se ele vai até o final Ai, caralho Viu bem o companheiro? Pega o goleiro com facilidade Vamos lá, vamos, vamos Vamos deixar não Boa Boa Meu Deus, que isso? O que eu fiz, velho? O passinho ruim, hein? O adversário ganhou um lateral de presente O time roda a bola Quem for mais forte vai levar Aparece o zagueiro Tá fácil demais, hein? O goleiro tem um rebote O goleiro trabalhou bem até agora Não tá passando nada hoje Vamos, Cortez Vamos, Cortez Fabuloso Vai fazer golaço Tá lá É mais um do Fabuloso Põe o hino aí, velho Que golaço, velho Pensei que eu ia fazer agora, velho Já toma Vamos lá, Oswaldo Puta que pariu Ninguém veio do lado Ih, 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 ih Ah, fiz merda, velho Mais um, mais um Pô, tá lá Virou uma sarra Que ele põe o hino aí, velho Ah, semelhado Será que ele desistiu já, mano? É do jogo? Ih, vem pra cima Vem pra cima Vai fazer Vinícius Tira Cortez Meu Deus Vamos lá Vamos lá Mais um Fernando Praz Meu Deus Esse aqui é acertar mais um tirambaço Porra, ele não consegue sair do meio Não, velho Ele não consegue passar, velho Seu bobeira A defesa cortou Márcio Araújo O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe O passe foi bom Vamos mais um É do fabuloso Tá lá Põe o hino, aê Caraca, eu nunca coloquei tantas vezes o hino do São Paulo, velho Seis a zero Cara, o moleque é Exemplo de fair play por enquanto Porque, cara, muitos nesse modo de jogo aí do FIFA, cara Tu meteu três, eles já desistem E mais um, olha lá Olha lá Ah, brinquedo Muitos desistem Muitos não ficam até o final E ele tá indo até o final Tomando seis E não desiste E olha lá Olha a merda Porra, se ele chuta, ele faz o gol, cara Se ele chutasse, ele fazia o gol Vamos, fabuloso Vamos, fabuloso Vamos, na calma Vamos, na calma Cara, fiz merda Eu tava olhando pra onde já ia tocar, velho Nem me liguei O time já tá destruído, velho Boa Que coragem, Tiagão Foi perfeito nessa saída E agora o time só precisa esperar os minutos passarem O placar tá definido Bom passe Olha lá Que tabela Dá pro segundo pau Lá pro segundo pegou, velho Ia ser um golaço Meu Deus Que chute feio O time já tá zoadão Já, mas não vou trocar ninguém Não que já tá no finalzinho Foi falta não, juizão Ah, passe errado Mais um passe errado Cara, ele não passa do meio campo Ah, passou, velho Vai mais uma vez Vou repetir Exemplo de fair play, velho Mais um Tá lá Pra fechar o caixão O sétimo gol do São Paulo Põe o hino aí, velho É o sétimo Que nada Tem mais um Tá lá Nem vou colocar lá mais nada Pode pôr aí O hino glorioso do tricolor 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 8 a 0, velho As tuas histórias Vem do passado Impedido No que ele ia chutar Ele fica impedido Opa Tava não, hein Tava não, hein Ei, juizão Chutar pra acabar o jogo Fim do massacre Oito Oito a zero pro tricolor Então, pessoal Já vou agradecendo Desde já Agradeço também O rapaz que jogou aí comigo Que bom exemplo De fair play, cara Oito a zero Goleado Ele foi pra cima Continuou jogando Se é outro, desiste Né Principalmente nesse modo de jogo aí Que o cara não perde muito dinheiro Se fosse no ultimate O cara ainda desistiria Mas aí não A maioria desiste E o cara foi até o final Ó, parabéns mesmo pro cara Exemplo de fair play Oito a zero Logo no primeiro No primeiro gameplay aí De temporadas Espero aí que Tenham gostado, né Pra vir mais Mais partidas Essa Essa é a primeira É o primeiro vídeo Que eu ponho É Pra ser divulgado também No site do Do Tecnodia Não fazia isso Até então É Espero que vocês Assistam lá Quem assiste Quem gostou aí Dá um curtir Dá um Coloca aí Pra favorito O vídeo E se interessar Em assistir Os próximos É E se inscreve aí Tem um baixo aí Pra inscritos Com certeza Vai estar ajudando Muito aí Na continuação Do trabalho Então espero Que tenham gostado Espero fazer mais vídeos Desse Então até a próxima Abraço E se inscreve aí E se inscreve aí E se inscreve aí Obrigado.